Música Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Leperuso, sou chefe de cozinha, sou apresentadora de TV e hoje eu vim trazer para vocês uma focaccia maravilhosa, que ela fica super fofinha, crocante por fora. Eu trouxe uma versão vegana, espero que vocês gostem, mas antes de começar essa receita, não deixe de deixar aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder todas essas receitas maravilhosas. Me acompanha no passo a passo. Bom pessoal, então para fazer aqui a nossa cobertura da nossa focaccia, a gente vai começar pela seleta de legumes. Então aqui eu estou usando aproximadamente 80 gramas de seleta de legumes. Esses são legumes congelados. Agora a gente vai pegar 120 gramas de abobrinha. Azeite a gosto, eu estou usando aproximadamente 6 colheres de sopa. Alho, dois dentes, picadinhos ou então em lâminas. Orégano ou qualquer outra especiaria, tempero que você queira utilizar a gosto também. E sal também a gosto. No caso aqui eu estou usando aproximadamente uma colher de café. Agora misturamos tudo. Após a gente misturar tudo, vamos levar ao forno. 160 graus pré-aquecido, um forno turbo. E vai ficar lá por mais ou menos 12 a 15 minutinhos. Ou então os legumes começarem a ficar bem molinhos. Agora para a massa da nossa focaccia, que vai ser a base do recheio que a gente fez. Aqui eu estou usando 1 kg da farinha de trigo tipo 1. 250 gramas da farinha 00. Já vamos colocar também 168 gramas de açúcar refinado. E também nessa mistura, 90 gramas de fermento biológico seco. Aqui a gente só vai dar uma mexida para que todos esses ingredientes se misturem. Após misturado, a gente vai colocar todo o azeite. Aqui eu estou usando 200 ml de azeite extra virgem. Aqui eu tenho 800 ml de água. E a gente vai colocando aos poucos. Caso precise mais, pode adicionar. Caso precise menos, não precisa colocar toda a água. Agora vamos mexer até virar uma massa maleável. Que ela seja bem fofinha, mas um pouquinho grudenta na mão. Não vai ficar uma massa completamente seca. Pode ser. Tchau. Então aqui a gente já chegou no ponto da massa. Que é esse ponto, que nem eu falei, mais grudentinho. Vocês vão ver que se você colocar a mão, ela vai grudar na mão. Isso é normal de acontecer. Chegou nesse ponto, vamos colocar 45 gramas de sal. Eu estou usando o sal rosa, mas pode ser o sal refinado. E agora é só misturar. Agora a gente vai porcionar a massa numa forma de 15 centímetros. Vai render aproximadamente de 7 a 8 focacias. Para fazer isso sempre untando a nossa mão. Com óleo ou azeite. Aqui eu vou usar o azeite extra virgem também. E agora eu vou usar o azeite extra virgem também. Não precisamos bolear a massa. Então você não vai precisar deixá-la lisinha em cima. É só realmente formar uma bolinha. Aqui tem aproximadamente 300, 350 gramas de massa. E vamos abrir. Feito isso, vamos colocar o nosso recheio de legumes. E agora a gente vai dar uma organizada nesses legumes. Caso você queira, pode colocar um pouquinho mais de orégano ou azeite. E vamos levar ao forno, 160 graus, um forno turbo. Por aproximadamente de 12 a 15 minutos. Então pessoal, aqui a gente está com a nossa focacias finalizada. Lembrando que essa daqui é uma opção vegana. Ela não vai em nenhum derivado de animal. Mas a massa é o mais importante. Então você pode colocar qualquer recheio por cima. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima vez aqui na Revista Padaria 2000. Legenda Adriana Zanotto